6 segredos infalíveis para atingir o orgasmo Posição sexual certa, bebida afrodesíaca e até banho quente podem ajudar a mulher a alcançar ou intensificar o clima O orgasmo feminino pode ser complexo e depender de muitos fatores, da posição sexual ao clima e sintonia entre o casal Segundo pesquisa da Federação Americana Planned Parenthood, uma em cada três mulheres tem dificuldade em atingir o clima sendo que algumas nunca chegam a gozar com o parceiro Saiba mais O que está impedindo as mulheres de chegarem ao orgasmo? É claro que o orgasmo feminino durante a relação sexual é resultado da interação entre o casal e não apenas responsabilidade da mulher No entanto, existem algumas técnicas que são capazes de ajudá-la a aumentar o prazer e até a ter orgasmos múltiplos, na hora H A Marie Claire norte-americana selecionou 6 segredos que são infalíveis para impulsionar a libido 1. Competição do bem Inscreva-se em uma meia-maratona ou faça algumas aulas de vôlei ou tênis, a sua vida sexual agradece Segundo um estudo publicado no periódico Evolution and Human Behavior, a competitividade aumenta em 24% os níveis de testosterona na mulher E, como se sabe, qualquer aumento nas taxas hormonais contribui para a libido 2. Se aqueça Tome um banho quente antes do sexo ou, se não há tempo para isso, coloque uma toalha aquecida na parte externa da sua vagina por alguns minutos Segundo Hilda Richardson, autora do livro Piazzuri, o calor ajuda a melhorar o fluxo sanguíneo na região, aumentando a lubrificação e a sensibilidade, e contribuindo para o orgasmo feminino 3. Bebida afrodesíaca Que tal apostar em uma bebida que há milhares anos é considerada afrodesíaca Antes da relação sexual, beba leite quente com uma pitada de açafrão Segundo a Lisa Baron Cohen, autora de Sex, Rediscovering Desire Through Techniques e Therapies, o sabor e o efeito do açafrão são intensificados quando a substância é aquecida 4. O momento certo Segundo a sexóloga Gabriele Lichterman, durante os dois primeiros dias do ciclo menstrual, os níveis de testosterona da mulher sobem, a libido aumenta e regiões como o clitóris e os seios se tornam mais sensíveis Por isso, a probabilidade de orgasmos mais intensos, e múltiplos, é maior nesse período 5. Tecnologia amiga Não subestime o poder dos produtos eróticos, em especial do vibrador Segundo o estudo feito com 1.600 mulheres no Barman Center, Estados Unidos, aquelas que apostam na tecnologia têm maior facilidade em chegar ao orgasmo durante o sexo 6. Posição certeira Experimentar novas posições sexuais é importante para o casal, mas também é ideal que você saiba quais delas são garantia de orgasmo Segundo a especialista Emily Duberley, a técnica de alinhamento, por exemplo, aumenta entre 23% e 77% as chances de se chegar ao clímax Nela, o homem se deita em cima da mulher, com a pélvis diretamente sobre a dela, enquanto a parceira posiciona as suas pernas em volta das coxas dele Com o movimento de ele vir, e com o ritmo mais adequado ao casal, o clitóris estará em contato com a base do pênis, facilitando o orgasmo Com o movimento de ele vir, e com o movimento de la accomplice, não se chamam de calor jegot Donc eu vou nos procurar nores A reunião do sul da rua, enquanto a gente já tinha manifesto de ayuntarily por umanden das coxas dele